E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês aquele que eu considero o melhor celular custo-benefício de 2024, abaixo de R$ 2.000,00, e eu tô falando aqui, galera, é do Samsung Galaxy A55. Meus amigos, nesse vídeo eu vou provar pra vocês que ele é, sim, o aparelho mais completo, mais equilibrado pra você comprar agora no segundo semestre, principalmente quando a gente fala do limite aí abaixo de R$ 2.000,00. E sim, galera, eu vou provar isso pra vocês agora por números e mostrar pra vocês por que que ele é a minha escolha. Então, quer entender exatamente todos os motivos que me levaram a chegar a essa conclusão? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. O Marcos falando com vocês. E nesse vídeo de hoje eu sei que vai gerar polêmica, vai ter gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, Tem gente que vai falar, e o Redmi Note 13 Pro 5G, e o Poco X6 Pro, e o celular tal, e o Motorola tal. Galera, se você não concordar, campos nos comentários aqui embaixo, coloca aqui qual seria a tua escolha e qual que é o motivo. Não tem por que você levar pro coração e ficar magoado, é só você colocar aqui. Mas eu já antecipo pra vocês que eu, assim, não consigo ver nenhum que vai entregar tudo isso que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Unido em um único aparelho. Por isso que eu tô falando que o A55 é a minha escolha. Mas vamos lá, lembrem que o campo dos comentários tá aberto aí pra vocês participem aqui do vídeo. Vamos começar falando aqui, até separei aqui por tópicos pra mostrar pra vocês. E vamos começar pela parte que eu já acho que é o carrão de cena logo de entrada, essa construção. Meus amigos, aqui a gente tem um aparelho com uma excelente construção. Você olha pra ele, você não diz que ele é um intermediário premium, porque ele tem uma cara de flagship, de top de linha. A gente tem, começa aqui por essa construção aqui, a frame dele, a lateral, é toda em metal. Aqui com essa Key Island, que isso daqui é a novidade no modelo desse ano, que é esse sobressalto aqui nesses botões aqui na lateral. Aqui, olha, esse alumínio, é um alumínio meio, uma ranhura, uma espécie de textura aqui também na lateral, bem bacana aqui ao redor do aparelho. A parte de trás a gente tem todo em vidro, galera. Aqui a gente tem o vidro, tanto na frente quanto atrás, com proteção Gorilla Glass Victus Plus. Mais outra coisa interessante no aparelho, nessa faixa de preço. Falando em proteção, a gente já começa também com outro que a concorrência não tem, proteção IP67, a prova d'água no celular, abaixo de R$ 2.000. Isso é coisa que só a Samsung tem entregado pros consumidores. E pra finalizar essa parte aqui da construção, a gente tem uma tela aqui também lindíssima, uma tela AMOLED de 6.66 polegadas, que você vai consumir todos os seus tipos de conteúdo, seja jogos, filmes, séries, navegação na internet, redes sociais, de uma forma incrível, porque tem uma excelente tela aqui. Então, em construção, já começa aqui, a diferença aqui, por exemplo, pro Poco X6 Pro, que eu falei pra vocês, uma construção muito superior. Então, o primeiro ponto já vai pra questão de construção. Seguindo aqui o nosso comparativo, o meu segundo ponto é a parte de processador. A galera fala muito, ah, Marcos, mas esse processador não dá conta de nada, é um Exynos e tal. Galera, vamos atualizar aqui, por quê? Aqui a gente tem um Exynos 1480, ou 1480, e aqui pra você ter uma comparação, a gente tá falando de celular intermediário, mas que esse processador te entrega aproximadamente 750 mil pontos no teste de benchmark aqui do AnTuTu. Não sei se o senhor ainda tem aqui salvo, deixa eu ver se o senhor ainda tem aqui salvo a pontuação pra mostrar pra vocês. Mas lembrando que eu já fiz o review completo dele, tá galera? E se você quiser mais detalhes, vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo e também na tela final. Posso até deixar no card aqui pra você, acho que é desse lado aqui. Vou deixar no card pra você, você clicar pra assistir depois, até pra ver a parte de câmeras e tudo mais. Olha aí, ó, 753 mil pontos no teste aqui do AnTuTu, o teste de benchmark aqui dele. Que inclusive essa pontuação, pra vocês terem noção, ela é melhor, inclusive, do que, por exemplo, a pontuação que fazia um Galaxy S21 Ultra, que é um top de linha, um flagship da Samsung de 3 anos atrás, e ele tá acima do S21 Ultra e abaixo do S22 Ultra. Então ele tá ali colocado numa pontuação ali de telefones top de linha, claro que de 2 anos, 3 anos atrás, mas ainda assim ele vai servir pra absolutamente tudo. Você vai rodar tudo que você precisar aqui nesse processador, e inclusive quando a gente fala de processador, que ele vai te entregar, vai atender 90% das pessoas pra absolutamente tudo. Você consegue rodar qualquer tipo de jogo que tem aí na Play Store, você vai conseguir fazer tudo aqui com ele, sem nenhum problema, redes sociais, bater fotos, enfim, praticamente tudo que você precisar, você consegue com esse processador. E pra provar que ele é realmente um processador um pouco mais avançado, a gente tem já aqui suporte à Galaxy AI, a inteligência artificial da Samsung, agora já tá disponível na linha A35 e A55 também, que a gente tem aquele famoso Circle to Search, que a galera fala, ah, mas não serve pra muita coisa. Vou provar pra vocês que serve, ó. Tá vendo aqui? Isso daqui parece ser bobagem pra algumas pessoas, tá? Aí a gente vai lá, marca aqui, aí eu quero circular aqui, ó, vou lá, circulo aqui a imagem dos tênis. Ele vai mostrar exatamente aqui o modelo do tênis, vai mostrar onde comprar, tem aqui outras imagens parecidas pra você bater foto, enfim, isso daqui você já deve conhecer, não tem muita diferença. Se você quiser, sei lá, saber o modelo de um carro, também é a mesma coisa, eu vou apertar aqui, vou bater aqui, vou circular aqui o meu carro, vou marcar ele, ele já vai mostrar aqui o meu carro aqui embaixo, ó, tá mostrando aqui o Tesla Model 3 2024, ele acerta até o modelo, galera, e olha que tá faltando parte da imagem. Tá, mas isso daqui, Marcos, isso daqui é besteira, tem no Google Lens, tem não sei o quê. Então vamos fazer aqui um uso no dia a dia, vamos pegar aqui o Instagram, e vou abrir aqui, por exemplo, numa imagem, aqui numa postagem motivacional aqui em inglês. Você sabe do inglês? Ah, eu não sei. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, toque e segura, e já vai apertar o botão aqui de tradução. Olha aí, já apareceu agora em português o texto que tava todo em inglês. Não só isso, tá vendo, é uma imagem, galera, é uma imagem, não dá pra você tirar o texto da imagem. Não dá sem inteligência artificial, porque se você circula, segura e seleciona aqui, você pode copiar, traduzir, já mostra aqui embaixo também outras informações com esse mesmo texto. Enfim, você tem como copiar isso daqui pra colar na sua rede social já traduzido, ou no idioma normal, que tava aqui o original em inglês. Enfim, tem várias possibilidades aqui com inteligência artificial, que obviamente, apesar de algumas pessoas falarem, ah, é besteira e tudo mais, no uso do cotidiano pode ajudar bastante. Você pode também traduzir a página inteira, não quer só aquela parte lá, já mostrei pra vocês. Pode, se quiser, só esse texto lá, não quero traduzir, eu quero o texto original. Eu vou pegar aqui e vou copiar aqui o texto. Vou selecionar aqui e vou copiar o texto original em inglês. Posso copiar ele em inglês também. Enfim, você pode fazer isso nos comentários lá do Instagram ou qualquer outra rede social. Aqui mesmo no YouTube, de repente, você não consegue tirar o texto da legenda, aqui dos comentários, da descrição. Você tem como fazer aqui com o circuito de search inteligência artificial. Então, mais uma prova aqui da evolução do processador e de que a Samsung tá trazendo atualizações interessantes aqui pro aparelho dela. E já que a gente tá falando aqui, galera, do sistema aqui do celular, vale a gente lembrar também que o sistema é um ponto forte sim. Você tá falando aqui da One UI, da Samsung, que é um sistema consolidado, fluido. Você não vai ter dificuldade pra utilizar. Ele é muito acessível, muito bem. Tá muito bem otimizado aqui nesse processador. Então, você consegue acessar tudo muito rapidamente. Tela aqui também muito legal, muito interessante. Então, o sistema também, na minha visão, ele é, sim, superior. Apesar de ter evoluído muito a linha da Xiaomi aqui, principalmente, eles evoluíram muito. A HyperOS entregou uma experiência melhor. Mas sim, galera, pode falar o que você quiser. Eu gosto muito dessa linha de celular, tanto é que eu indico muito pra vocês. Mas ele apresenta, sim, mais pequenos bugs do que a gente tem aqui no sistema da Samsung. Então, é, sim, galera, um sistema mais confiável. Então, eu acho que o sistema também joga a favor aqui da Samsung. Mas ainda aqui nessa parte de sistema, é importante a gente lembrar que a gente tem um suporte muito maior aqui, enquanto ali na Xiaomi é muito obscuro ainda. A gente não sabe quanto tempo de atualização a gente vai ter do sistema Android, atualizações de segurança. Aqui você tem 4 anos de atualização de Android, ou seja, ele está no Android 14, vai até o Android 18. E 5 anos de atualização de segurança garantidos aqui. Então, isso daqui te dá uma tranquilidade a longo prazo de uso. Além desses 5 anos que a gente tem, a gente tem também, a partir de segurança, a gente tem também aqui o Samsung Knox Vault. O Samsung Knox Vault, para quem não conhece, é um sistema de segurança aqui a nível governamental, que ele salva todos os seus dados, o seu PIN, os seus padrões de acesso, suas sinhas de acesso, seus logins. Ele salva tudo em hardware e não em software. Ou seja, se acontecer de ter uma invasão por algum motivo no seu celular, com as pessoas falam, ah, porque Android é perigoso e tudo mais, se acontecer, você está muito mais protegido com esse sistema da Samsung, que antes só era também dos flagships, do Galaxy S, Galaxy Note, enfim, só os mais tops. E agora a gente tem também na linha A, A55, o A35, o seu Antônio, ela também já tem. Então, a gente tem esse padrão de segurança superior ao que a gente tem na concorrência. E agora vamos falar um pouquinho, gente, de câmeras, que eu sei que isso daqui é o ponto que todo mundo bate, todo youtuber fala sobre o conjunto de câmeras aqui. Então, eu vou citar rapidamente, se você quiser ver os testes, as fotos, os vídeos, eu tenho um review completo, como eu falei para vocês, acompanhem lá, tá? Mas o que eu acho? Aqui a gente tem um sistema muito completinho de câmeras, aqui a parte de fotos, mas a gente vai para a parte de vídeos, e olha só o que a gente consegue aqui, a gente consegue gravar em 4K na traseira, consegue gravar em 4K na frontal também, Ultra HD aqui em cima também, na frontal. Temos aqui recursos que a gente só vê também mais avançados, como por exemplo, você consegue mudar da câmera durante a gravação. Você está gravando aqui na câmera traseira, vou mostrar para vocês, vou vir para o vídeo. Estou gravando aqui na câmera traseira, vou colocar aqui a traseira, estou gravando aqui, e se eu quiser mudar para a frontal, vou vir para cá, mudo para a frontal na mesma filmagem, aqui na mesma filmagem, continua gravando aqui tranquilamente. Além disso, você tem aqui um modo que ele serve aqui para quem é youtuber, para quem é influenciador, gravação, isso aqui é bem legal, gravação dupla, que no mesmo vídeo você tem acesso aí, a câmera traseira e a câmera frontal, aqui na parte menorzinha aqui, a câmera frontal. Você tem como mudar também, quero mudar, como é que eu faço para mudar aqui, que eu não lembro, acho que é aqui, a redimensionar, você tem como mudar também, se você quer que um fique menor ou outro maior, você tem como ajustar isso daqui também. E são coisas, como eu falei para vocês, que a gente não vê em outros aparelhos, nem consegue mudar da câmera na filmagem para ir para a frontal e para a traseira, e muito menos ter a gravação dupla. Então, são recursos aqui avançados, que eu mostrei também no meu review, dá uma olhada depois quando acabar esse vídeo, para vocês verem aqui a parte de câmeras dele, que é sensacional. E agora a gente vem para a parte de bateria, que aqui a gente tem um ponto forte e um ponto fraco. O ponto forte é que a bateria dele é de 5.000 mAh, que não muda muita coisa com relação à concorrência, só que a otimização aqui sim muda. Por incrível que pareça, eu falava em Exynos, a gente falava de algo beberrão, consumia muito, e aqui não, pelo contrário, está muito otimizado, e você vai usar, mesmo que você seja um usuário hardcore pesado, você vai conseguir chegar no final do dia com bateria tranquilamente, você vai deitar na hora de dormir, você vai ter pelo menos uns 20% de bateria ainda. Dependendo do seu nível de uso, você utiliza um dia e meio tranquilamente aqui, porque ele está muito bom, a gestão de bateria dele aqui está muito bom. O lado negativo é a parte do carregamento, que o máximo que a gente consegue aqui são 25 watts, então é um carregamento bem mais lento do que a gente tem também, na concorrência, mais uma vez. Então ele demora mais para carregar, mas a gestão de bateria dele aqui está sim superior. Mas como eu falei para vocês, como ele tem uma bateria que dura tranquilamente o dia todo, você vai colocar para carregar durante a noite, você nem vai perceber essa demora. Mas se você precisar de uma carga de urgência ultra rápida, a gente não tem aqui. Esse daqui eu acho que é o ponto mais fraco aqui desse aparelho, até porque no Brasil ele só vem com carregador de 15 watts na caixa, então ele nem vem com carregador principal, você vai ter que comprar um carregador à parte para ter os 25 watts. Mas enfim, nem todo o celular é perfeito, e aquilo vai ser principalmente quando a gente fala de um produto abaixo de 2 mil reais. E agora a gente vem para pontos aqui que só ele vai ter, e que faz também diferença. Começando, por ser um aparelho nacionalizado, você já compra ele com nota fiscal, um ano de garantia diretamente pela Samsung, sem muita dor de cabeça, porque nesses outros aparelhos importados, se você comprar, passou um tempinho aí, 1, 2, 3, 4, 5 meses, deu problema, e aí você vai ter que arcar com qualquer situação que venha a acontecer, porque não tem a garantia do próprio fabricante, afinal de contas, a menos que você compre diretamente na loja oficial da Xiaomi, mas se você não está enganado, eles não são vendidos diretamente, e quando são, estão muito mais caros do que realmente você comprar ele importado, ou então na Amazon, Mercado Livre, enfim. Então você não tem essa garantia. Outra coisa que a gente tem aqui, Wi-Fi 6. Outra coisa, eSIM, suporte ao eSIM, aquele chip virtual, você vai viajar, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, está com receio de chegar no local e não tem internet, você já contrata direto da sua casa, já instala o eSIM, quando você descer do avião você já tem internet, já tem tudo. Então são coisas que a gente vê em aparelho top de linha, e que mais uma vez o A55 traz aqui. E para finalizar, galera, a gente tem que falar de preço, porque não é a todo momento que você tem que comprar esse aparelho, e eu vou mostrar para vocês agora aqui, que eu tenho mandado ele com frequência nos meus grupos de WhatsApp, com um preço muito, muito bom. Claro que pagar acima de R$2.000 nesse aparelho, eu não acho interessante. A minha versão aqui é a versão de 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Tem a versão de R$128, mas aí vai depender de você, eu acho que para 2024, 2025, R$128 eu já acho pouco, não sei como é o seu consumo, eu recomendo que você vá na versão mais alta. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, que no meu grupo aqui do Telegram, grupo de ofertas do Telegram, do WhatsApp, ontem mesmo eu mandei, vou mandar aqui, vou mostrar a busca para vocês, do A55. Olha aí, olha o preço que eu mandei para a galera, R$1.899 em 10 vezes sem juros, a versão de 256 GB de armazenamento para vocês verem aqui. E não só ontem, galera, eu mandei também aqui, esse daqui foi no dia 14 de agosto, dia 14 de agosto eu mandei também no mesmo preço, então a cada 15 dias a gente tem um preço sensacional. Aqui é a versão mais barata, de R$128,00, aqui vocês podem ver, esse daqui já foi no Mercado Livre, R$1.785,00, também 10 vezes sem juros, cadê? Vou pegar R$1.790,00, se fosse à vista, no Prime Day da Amazon, olha aí, saiu R$1.790 à vista, a versão de 256, então até R$2.000,00, R$1.800,00, R$1.900,00, eu acho sim que nenhum aparelho consegue te entregar tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui, que o Galaxy A55. Então a minha escolha, sem sobra de dúvida, se eu tivesse que comprar um aparelho, se eu pudesse escolher um, e fosse para mim, para o meu uso, eu iria de Galaxy A55, ao invés de ir na linha da Xiaomi, ou qualquer outro concorrente da Motorola, da Poco, Redmi, eu acho assim que ele é o mais completo, o que vai te trazer mais confiança e te entrega mais benefícios dentro dessa faixa de preço. Agora, nesse momento, ele está um pouquinho mais caro, mas se você não quiser perder, meus amigos, se você não quiser perder essas oportunidades, porque olha, para eu gravar esse vídeo, fazer edição, fazer tudo publicar, acaba que perde a oferta, aí você acaba não conseguindo comprar. Mas aqui embaixo, vou botar na descrição, o link do meu grupo de WhatsApp, canal do Telegram para você fazer parte lá, já são mais de 16 mil pessoas, nosso canal de ofertas, aproveitando as ofertas quando elas surgem em primeira mão, eu coloco para vocês, a galera já cai matando, aproveitando, para não correr risco de pegar os melhores produtos em preços caros, o ideal é você pegar os melhores produtos com os menores preços possíveis. E sempre rola promoção, não só de celular, de smartwatch, de fone de ouvido, enfim, corre lá nos grupos que você vai gostar, tenho certeza absoluta. Agora, meus amigos, se você quiser saber mais informações, mais detalhamento sobre o Galaxy A55, você tem que acompanhar o meu review completo, que eu vou deixar agora aqui na tela final para vocês, e eu quero também saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do A55 e se você tem algum outro que você acha que é melhor do que ele nessa faixa de preço. Então, ainda nessa, meus amigos, um grande abraço, valeu e fui!